A gente passa a entender melhor a vida Quando encontro o verdadeiro amor O cara escolhe uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa eu acompanhar esse instinto de aventura de menina solta Deixa minha estrela brilhar e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor mas você é muito tão louca De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A gente passa a entender melhor a vida Quando encontro o verdadeiro amor Cada escolha, uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Oh! Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De fogo e de ar Que insisti nos rodear Eu vejo a vida mais clara e parta Repleta de toda satisfação Se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo, o amor, o escoque pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo de esporte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo, o amor, o escoque pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo de esporte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos ver tudo que há pra viver Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Hoje o tempo, o amor, o amor, o escoque pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Leave something to remember So they won't forget I was here I lived, I loved I was here I did, I done Everything that I wanted And it was more than I thought it would be I will leave my mark so everyone will know I was here I wanna say I lived each day Until I died And know that I Meant something in Somebody's life The hearts I have touched Will be the proof that I leave That I made a difference And this world will see I was here I lived, I loved I was here I did, I did Everything that I wanted And it was more than I thought it would be I will leave my mark so everyone will know I was here I was here I lived, I loved I was here I did, I done Everything that I wanted And it was more than I thought it would be I was here I will leave my mark so everyone will know I was here I just want them to know That I gave my all Did my best Brought someone some happiness Left this world a little better Just because I was here And it was more than I thought it would be I will leave my mark so everyone will know I was here I lived, I lived, I was here I was here I did, I did I was here I lived, I was here I did, I done I was here 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 Flores no meu jardim, só me resta cuidar Sei que uma beleza assim, é tão difícil de encontrar Vivo pra que tudo corra bem, você receba coisa boa, o melhor da vida Eu serei céu e chão, sua força de prontidão Casa, tristeza e a dor, ousem te visitar Saiba que é pra amadurecer, tudo aquilo que acontecer Para sentido sim, nos ensinar a amar Ver você crescer e ser melhor Faz minha alegria, virar poesia Ver você crescer e ser melhor Faz minha alegria, virar poesia Flores no meu jardim, só me resta cuidar Sei que uma beleza assim, é tão difícil de encontrar Vivo pra que tudo corra bem, você receba coisa boa, o melhor da vida Eu serei céu e chão, sua força de prontidão Caso a tristeza e a dor, ousem te visitar Saiba que é pra amadurecer, tudo aquilo que acontecer Fará sentido sim, nos ensinar a amar Ver você crescer e ser melhor Faz minha alegria, virar poesia Ver você crescer e ser melhor Ver você crescer e ser melhor Faz minha alegria, virar poesia Faz minha alegria, virar poesia Ver você crescer e ser melhor Faz minha alegria, virar poesia Faz minha alegria, virar poesia Tudo pra você viver, é o meu motivo pra continuar Faz minha alegria, virar poesia I've been roaming around, always looking down at all I see Painted faces, feel the places I can reach You know that I could use somebody You know that I could use somebody Someone like you and all you know and how you speak Countless lovers on the cover of the street Countless lovers on the cover of the street You know that I could use somebody You know that I could use somebody You know that I could use somebody Someone like you Oh, oh Oh, oh Oh, oh I'll open the night while you live it up I'm on to sleep Where's it more to shape the poet and the beat I hope it's gonna make you notice I hope it's gonna make you notice Someone like me Someone like me Someone like me Somebody Oh, 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 oh Oh, yeah, 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 oh, yeah Sous-titrage Société Radio-Canada